Compras de passagens aéreas. Rola a vinheta! Existem algumas pessoas que fazem reserva de uma noite anterior no hotel para quando chegar às 6 da manhã já ter o quarto disponível. Essa é uma prática que muitas vezes vai lhe trazer dor de cabeça. Geralmente os softwares de controle de quartos dos hotéis invalidam os quartos não preenchidos até a meia-noite. Fique atento a isso. Não se esqueça de avisar por e-mail ao hotel que você só vai chegar no dia seguinte e avise qual a hora provável que você vai chegar. Procure na hora de comprar a sua passagem não misturar várias companhias. Geralmente os preços das passagens saem mais baratos quando todos os trechos da sua viagem são com a mesma companhia ou do mesmo grupo. Eu vou mostrar para vocês agora quais são os grupos de companhias aéreas que existem atualmente. Eu vou mostrar para vocês. É muito importante você verificar no site da sua companhia aérea qual a franquia de bagagem. Hoje os voos que saem do Brasil para o exterior tem uma franquia de bagagem de duas peças com 32 quilos cada uma. Mas você tem que ter muita atenção, pois essa franquia só vale se todos os seus trechos estão na mesma reserva. Se você tem vários códigos de reserva, um para cada trecho, cada trecho terá uma franquia de bagagem diferente. Vou explicar melhor. Você vai do Rio e vai para Los Angeles e está fazendo uma escala em Miami. O seu voo Rio-Miami tem direito a duas malas de 32 quilos. Se o seu voo Miami-Los Angeles estiver incluído no mesmo código de reserva, este trecho da sua viagem também vai contemplar você com duas malas de até 32 quilos cada. Se você compra separadamente esses dois trechos, o trecho Rio-Miami vai ter direito a uma franquia de duas peças de até 32 quilos cada. Mas o trecho Miami-Los Angeles vai respeitar a franquia dos voos internos nos Estados Unidos. Você tem que observar isso nos sites das companhias. Atualmente as companhias americanas estão cobrando cada peça de bagagem em cada voo interno. Informe-se melhor no site da sua companhia. Então é muito importante você ter a noção na hora de fazer a reserva que você vai ter que fazer a compra da sua passagem total, incluindo todos os trechos no mesmo código de reserva. Assim você vai garantir a sua franquia partindo desde o Brasil até o ponto de chegada no exterior. Existem tarifas que somente as agências de viagem vão poder oferecer para você. Você não vai conseguir comprar com esses preços diretamente nos sites das companhias aéreas. Fica a dica, ter bons contatos em agências de viagem oferece a você muitas promoções bastante tentadoras. Sem contar que você está colaborando com uma classe de profissional que é muito importante. Os agentes de viagem, eles têm a capacidade de organizar roteiros, eles estudaram para isso. E eles podem atender você com uma consultoria muito legal se você não tem noção de como organizar sua viagem. Ou mesmo tendo, você pode conseguir preços e pacotes em condições imperdíveis. Não deixe de curtir e compartilhar o nosso vídeo. E lembre-se, inscreva-se no canal Eita Mundinho Pequeno no YouTube. Um beijão em todos!